Olá, pessoal! Meu nome é Rato e bem-vindos ao Rato Caveira. Hoje eu vou te ensinar como construir este elevador. Então, vamos para este tutorial. Vamos começar a pingar com um bin, um coro, um bloco, um bloco, um bloco, um bloco e um bloco. Assim. Agora, com qualquer bloco de construção, coloque assim, e assim. Isso é para ajudar você. Só assim. Agora aqui, e aqui, e este bloco. Vamos fazer um bloco. Vamos fazer um bloco. Agora, o bloco. Um bloco. Um bloco. Um bloco. Um bloco. Um bloco. Um Garciairal. Aqui... Up there... E abaixo Agora aqui... Bearing... Corner... Long bean... Another here... And corner... This is the lift... Long bean... Corner... Like so... Bearing here... Corner... Small bean... Corner here... And long bean... Same thing up there... Long bean... Corner here... And here... And here... Now bearings... And tires... Uh... Now... Mirror this side... On this side... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto